MUNDIAL Em exclusivo para o Caras Notícias, Mers Romero fala na primeira pessoa sobre Cristiano Ronaldo. Uma entrevista inédita para a televisão a não perder já a seguir. Olhem nos meus olhos e vejam. Se eu não estou a viver um momento bonito, eu acho que os olhos falam, a pessoa quando está feliz nota-se e eu tenho o direito de ser feliz. A dona de casa desesperada, Terry Hatcher, arrancou cabelos e ficou descalça por uma causa. Desde que se casou, Sandra Bullock fica inibida quando beija outros atores. Descubra porquê no Caras de hoje. Vencer ou morrer retrata a vida do rapper Fifty Cent. O filme é do ano passado, mas o DVD só saiu agora. Na ano estreia fomos falar ao ritmo do hip-hop com algumas celebridades portuguesas. Fifty Cent é um dos fenómenos mais recentes do hip-hop norte-americano, um sucesso à escala internacional. Nasceu em Queens nos anos 70, muito jovem perdeu a mãe, tóxico ou dependente, escapou quase por graça divina a nove tiros de que foi vítima, mesmo em frente à casa dos avós. Foi preso inúmeras vezes, esfaqueado e acusado de tráfico de crack. Um historial que cria a base para os versos que o consagram no mundo da música. Get Richer Die Trying é o filme que protagonizou em 2005 e que narra a história da difícil vida que teve. Na anteestreia do DVD, encontramos alguns amantes deste género musical. Porquê que o percurso de um rapper normalmente está associado a um percurso doloroso de alguma maneira? Eu nem sei se concordo com essa afirmação. Começa por aí. Eu não sei no que é que se baseia para dizer que o percurso de um rapper se baseia normalmente num percurso doloroso. Mas a verdade é que o caso de Fifty Cent não é o único. Antecedem-lhe Snoop Dogg ou mesmo Eminem, cuja infância e vida problemáticas os levaram a escrever sobre a desigualdade e a criminalidade. E foram essas rimas que os consagraram no mundo da música. Se por um lado o hip-hop é a história de vidas mais difíceis, por outro também tem um caráter muito sensual. O hip-hop, a maneira de dançar, a forma gestual como a própria música é sentida, eu penso que é das músicas mais sensuais e naturalmente provoca talvez alguma alguma percussão, algum sentimento no setor feminino. Não de todo, até muito pelo contrário. A história de minimamente? Minimamente, nada. A história de dama, a minha princesa? César? Não, na dama, essas coisas, não. Nada. Não. É assim, eu como espanhola, há talvez um engraçado, não é? Para mim é a primeira vez que eu tenho impressão e, por acaso, até acho piada. Não, não acho piada. Como é que eu vou explicar? Para mim não é por ser cantora de hip-hop ou não que vai ser mais interessante. Acho que tudo depende da pessoa que é, não é? Eu tenho que confessar que sim. Não sei, se calhar... É diferente, se calhar a maneira como falam com as raparigas é diferente, a maneira de conquistar, se calhar tem mais lábia. Muita lábia que convence quem gosta, mas mesmo assim não é suficiente para levar os fãs a soltar umas notas. Canta um bocadinho. Disparado, não sei cantar, agora canta um bocadinho. Canta lá tu, que eu viro. Agora ela vai cantar. Canta. Engraçada mesmo. Adoro hip-hop, adoro tudo quanto é música pop. Eu gosto imenso de música, gosto imenso de dançar, portanto, vou-me adaptando sempre às novas evoluções das danças e das músicas. Até quase que já sei dançar rap. Se pudesse eleger um grupo português de hip-hop, qual é que seria? Ele anda aí. Ele anda aí. Boa Cici, o Guto, eu gosto imenso deles. Eles já, felizmente, e que eles existem aqui em Portugal, antes deste sucesso já gostei imenso deles, portanto, só espero bem que eles continuem e que seja o exemplo para aparecer muitos mais. Muitos mais rappers virão para enriquecer a cena do hip-hop português. Até lá, se ainda não viu o filme, fique com o DVD que já está à venda. The Feelings of the Fifties foi uma noite dedicada aos anos 50, onde os famosos confidenciaram ao caras os truques que usam na arrumação do guarda-roupa. Marilyn Monroe e Brigitte Bardot são os grandes símbolos de beleza dos loucos anos 50, uma época de elegância e glamour recriada por uma conhecida marca de roupa, com automóveis dessa altura e figurantes vestidos a rigor. A irreverência da noite levou caras à intimidade das celebridades descobriu que eles sejam atrás do hip-hop português. Uma questão da noite levou caras ao caráter e esqueceu.